Eu só quero você por perto Onde você possa ficar pra sempre Você pode ter certeza De que só vai melhorar Você e eu juntos Dias e noites Eu não me preocupo porque Tudo vai dar certo As pessoas ficam falando, sabe? Elas podem dizer o que querem Mas tudo que sei é que Tudo vai dar certo Ninguém 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 pode mudar O que eu sinto Ninguém 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 pode mudar O que eu sinto por você 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 pode mudar O que eu sinto Ah, quando a chuva está caindo E meu coração está sofrendo Você sempre vai estar aqui Sim, eu sei Com certeza Você e eu juntos Dias e noites Eu não me preocupo porque Tudo vai dar certo As pessoas ficam falando, sabe? Elas podem dizer o que querem Mas tudo que sei é que Tudo vai dar certo Ninguém 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 pode mudar o que sinto Ninguém 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 pode mudar o que sinto por você Você Só você Pode mudar o que sinto Pode mudar o que sinto Eu sei Que algumas pessoas procuram pelo mundo Para encontrar algo Parecido com o que nós temos Eu sei As pessoas tentarão Tentarão separar algo tão real Então até o fim dos tempos Eu te digo que Ninguém 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 Pode mudar o que eu sinto Ninguém 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 pode mudar o que eu sinto por você 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 Só você Pode mudar o que eu sinto Eu sei Que algumas pessoas procuram pelo mundo Para encontrar algo parecido com o que nós temos Eu sei Eu sei As pessoas tentarão Tentarão separar algo tão real Então até o fim dos tempos Eu te digo que Ninguém Ninguém pode mudar o que eu sinto por você Ninguém Ninguém pode mudar o que eu sinto por você Ninguém pode mudar o que eu sinto por você